Pessoal, eu vou ensinar a vocês a como localizar a sua loja Google Play Store na sua TV da Aiva Android. Se não está aparecendo aqui para você o aplicativo, eu vou ensinar para vocês como adicionar ele novamente na sua TV. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui que ele não está aparecendo. Então eu vou vir aqui no mais e ele não aparece aqui, não tem o aplicativo da Play Store. Subindo aqui também em apps, ele não aparece aqui. Então eu vou ensinar para vocês a como adicionar novamente na sua TV. Aqui pessoal, na tela inicial, você vai ter que localizar pela engrenagem aqui de configurações. Vai clicar com o botão OK do seu controle. Ele vai entrar aqui no menu completo da TV. Aqui você vai ter que descer até a parte aqui de apps. Vai clicar em cima, aguarda ele carregar aqui e vem nessa opção, ver todos os apps. Aqui você vai descendo a tela até essa opção aqui, apps desativados. Como vocês podem ver, Google Play Store está nela. Você vai clicar em cima e aqui você vai clicar na opção ativar. Dá o OK. Beleza, já está ativo. É só você apertar agora a casinha do seu controle remoto para poder voltar para a tela inicial. E agora como vocês podem ver aqui em apps, ele já aparece aqui, a Google Play Store. E também aqui na parte de início, se você vir aqui até a opção do mais, você já consegue adicionar ele aqui na tela inicial. É só clicar em cima e ele já adiciona aqui na tela inicial. Você pode clicar em cima dele. E agora ele vai abrir normalmente. É só você fazer o login com a sua conta. E está resolvido, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!